O consumo de peixes às quartas e sextas-feiras ainda é uma tradição para muitas pessoas na quaresma. Por isso, as vendas do alimento costumam aumentar nesse período. Nas peixarias e lojas especializadas, os vendedores apostam em produtos que atraem a atenção do consumidor. De acordo com o comerciante Carlos Eduardo, a expectativa é boa. A quaresma, todo ano, é um ano que aumenta bastante a procura e a venda desse tipo de produto. A questão de peixes, peixes, bacalhau, todo ano a gente tem percebido que tem aumentado o crescimento. Esse ano, embora nós estamos vendo uma certa crise, o pessoal está um pouco apreensivo na compra, mas eu acredito que nesse período, com certeza, vai ter uma boa saída essa questão de peixe também. Os supermercados também se preparam para atender os consumidores nesse período da quaresma. Esse aqui oferece peixes o ano todo, mas principalmente agora, se concentra na compra desse tipo de produto. A expectativa nossa, comparada ao ano passado, é um crescimento de 10% a 15% em cima de volume de venda. Nesse início, tem uma venda considerável, que é diferente, a gente chama de época sazonal. Ele começa a vender bem agora. O pico mesmo vai ser a Semana Santa. E o que todo mundo quer saber? Como estão os valores de peixes nesse ano? Será que eles vão estar mais salgados que 2018? Normalmente, mantém. Alguma coisa, algum tipo, alguma variedade de peixe, sim, altera um pouquinho. Alguns para mais e outros para menos. No caso específico do bacalhau, esse ano está um pouco difícil de trabalhar. Só que as importadoras, agora que elas estão começando a repassar o preço para a gente. Então, a gente não tem um preço definido ainda para essa questão. Mas, alteração é mínima se tiver a questão do bacalhau. Peixes, alguns sobem um pouquinho, alguns diminuem um pouquinho, mas na maioria mantém o preço, sim. A questão dos preços aí, a gente está otimista, mesmo com a alta do dólar, que é o que impulsiona mais o preço do bacalhau. Mas ainda a gente acredita num crescimento esse ano. O peixe congelado é pouca diferença. Foi pouca, acompanhando realmente a inflação do ano passado, do ano passado para esse. A inflação foi pouca, então não teve tanta diferença. A única diferença que teve realmente foi no bacalhau. Além do bacalhau, que é um produto muito consumido nessa época, outros peixes também ganham destaque na mesa. Muitos são tradicionais do dia a dia e outros são escolhidos pelo preço mais acessível. Os peixes que mais são procurados hoje são o filé de tilapia, filé de merluza, bacalhau, de várias formas. O bacalhau sai muito, também a sardinha. E aí a gente trabalha com outras linhas também, que tem o lombo de pirarucu, filé de abadejo, que é uma linha mais nobre, que as pessoas também procuram. Mas o que mais procura mesmo é os convencionais, que é a tilapia, a sardinha, a merluza, esse tipo de peixe são os peixes que são mais procurados nesse período. A quaresma começou agora, mas quem gosta de peixe não pode dar bobeira. É bom garantir o almoço da Semana Santa. Se você não se antecipar, é provável que fique sem, porque na hora dos últimos dias, Semana Santa, a procura é bem alta. Então quem gosta de bacalhau vai encontrar ou não encontra um produto.